A Irlanda é mais no... aqui no... Ah, onde é que tem cimento né? Eles estão nos... nos... advertindo pessoal que tem muito limo no chão e realmente é muito úmido aqui e aqui tem a... essa aqui é a parte que a gente conversou com o senhor ali que não quis aparecer muito simpático e a sua esposa né? que nos autorizaram e aqui olha só quem está aqui minha namorada linda que me aguenta e aguenta minhas loucuras olha lá, olha lá gente vocês conseguem ver? tá gente, vamos filmar o que interessa olha lá um lindo de abelha aham, eu vi que legal olha lá amor acho que eles não vão conseguir ver porque está muito úmido eles foram muito simpáticos conosco pessoal não, vamos aham vamos filmar aham aqui pra parte de baixo agora olha aqui que tem ali de cuidado gente que legal que legal que que será que eles faziam aqui? olha só gente a parte da frente é é é não, lá eu não vou ir eu só vou gravar a parte da frente vamos lá amor vamos lá embaixo olha só um lugar tão vamos vamos lá embaixo ela falou que tem um laguinho lá vamos lá ver olha só sala de recriação do chimarrão de chimarrão que lugar mais legal mais lindo olha só essas árvores gente e eu que moro no aqui no Rio Grande do Sul o que foi? ah tá a Andressa está me pedindo ajuda pessoal ela está de bota e eu também ele falou que era pra andar mais no no cimento é o que a gente vai fazer que barulho é esse? galinhas? não 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 vamos lá eu preciso te ouvir visto algum o que? ali embaixo? alguém nos chamando não ali embaixo uma galinha nossa nossa que legal cara olha isso amor fica parada aí não se mexe não vai cair pessoal não é brincadeira que lugar legal um campo tem uma casa abandonada tem uma casa abandonada lá pessoal e está aberta vem aqui mano vem aqui pessoal olha isso aqui que loucura cara que loucura cara eles nem sabem que a gente está aqui olha isso aqui olha isso aqui aqui pelos antigos gente Andressa vem cá que coisa cara a gente disse que era a decoração Monteiro Novato 1937 luvas luvas lucas eu sempre me esqueço pessoal Greci 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 gente a gente está aqui no porão do antigo sanatório nossa cara a gente não vai tocar nada infelizmente isso aqui deve ter muito mas muito xixi de rato o que tem aqui dentro? do antigo andressa Andress? oh O que é a sua vida? O que é a sua vida? A gente vai me pegar, não vai pegar. E aí 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 Andrés! Nossa, cara, cadê Andrés? Me deu medo agora. Livros. Muitos livros. Música Hum, isso aqui era as antigas gavetas. Que legal Olá gente, agora a gente vai filmar de novo aqui tá pessoal, a Andressa veio junto comigo a muito custo pra filmar melhor, porque esse lugar realmente merece um... Que estranho, sabe o que é isso aqui amor? Esse aqui não é alguma coisa, é objeto de... Bom, enfim... Que engraçado, cara, cada coisa que a gente encontra nesse lugar. Andressa, antes eu tinha parado aqui né pessoal, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha que bizarro, dias são antigos, histórias africanas... Um livro de Monteiro Lobato. Olha aqui gente, antes tinha acabado a bateria, olha isso aqui. Ok, depois vocês dão uma pausada aí no vídeo. Isso aqui gente, sabe o que que é? Isso aqui é o diário. O diário de uma... E olha a data, 22 de 4 de 69, provavelmente algum internado aqui. Ah gente, perdão, tô botando esses livros aqui no chão tá... O chão de noivo. Hum, um livro de receitas, antigo. E olha só as fotos. Vamos ver a... Gente, a gente tá... Um lugar... Muito inusitado. 1.959 Tem gente... Tem gente em cima aqui, eles nos avisaram... Que tem gente morando... Aqui em cima. Um livro antigo de receitas. Andressa, vem cá. Olha isso. Livro antigo... E receitas. Que loucura. Uma fita... Tá escrito na fita Ramalho. Zé Ramalho. Tá escrito na fita Ramalho. Zé Ramalho. Me perdoe gente, por tá pegando isso com a mão. Segura a lanterna aqui amor. É um livro de receita pessoal. Irei desenfeitizar minhas mãos quando eu chegar em casa pessoal. Que loucura, bolos artísticos. De como que é isso aqui, sem amor? Então... Fruta. 1.959 Pessoal. Olha isso aqui gente. Os três porquinhos. Os três porquinhos. A receita. Era uma receita. Gente, a gente vai guardar esses livros aqui, tá? Pra ver se a gente consegue filmar alguma outra coisa. Mas eu acho que era isso né Andressa. Filma. Eu acho que era isso Andressa. Isso aqui que eu vi antes. Isso aqui. Isso aqui. Que loucura gente. Que loucura gente. Parece material de... Sei lá. Magia. O que mais? É uma conversa. É uma conversa. O que mais? É uma conversa. Olha. Olha só gente, que achada, mais uma pra vocês no canal Vida de Luz, Andressa, vamos lá. Lista Andressa, Andressa, o que que tu achou desse lugar? Bem estranho né, dá um oi aí pro pessoal, o pessoal tá ali, dele te pedir. Andressa não quer, eu já filmei aqui, eu já filmei aqui, agora a gente vai na casa abandonada lá. Muita poeira né amor? Vamos lá amor, mas dá um tchau aqui pro pessoal. Tchau pessoal. Gente, olha só, tinha uns jornais ali, olha o ano. Dois cruzeiros, 1976. Olha isso aqui gente. Vamos lá Andressa. Marinho. 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 Amém. 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 Amém.